Bora lá Só estou sendo eu Entro na sala, devagar Todos a me olhar Sigo encarando o chão O que estão pensando? Não te conheço, nunca te vi Não sei quem são, tudo é novo pra mim Ah, se eles já soubessem Você pode me achar normal Bem comum Mas eu sou meio estranha Você sabe como é Professando pela escola Pisando no meu próprio pé Não sou uma garota Que é incompreendida Eu sou diferente E me chamam de esquisita Quando eu tô sendo eu Só eu, só eu, só eu Oh, só eu No corretor da escola Só eu, só eu, só eu Oh, só eu Só estou sendo eu Agora estou aqui Com a cara vermelha Disfarçando uma nova garra Rindo pra não chorar Meu crush senta Na fileira ao lado A lição de casa era para ontem Desculpa, a prova Eu tava hipnotizada Quanto tempo falta Pra você Perceber Que eu sou meio estranha Você sabe como é Tropeçando pela escola Pisando no meu próprio pé Não sou uma garota Que é incompreendida Eu sou diferente Nem negocio Sou esquisita Mas só estou sendo eu Só eu, só eu, só eu Oh, só eu No corretor da escola Só eu, só eu, só eu Oh, só eu Só estou sendo eu Meio que fissurada Numa série de TV Vivo em outro mundo De uma fanfic Não sou desastrada Eu só abracei o poste Eu não caí Só tava Atacando o chão Eu sou uma estranha Meio incompreendida Tropeçando pela escola E me chamam de esquisita Mas só estou sendo eu Só eu, só eu, só eu Oh, só eu No corretor da escola Só eu, só eu, só eu Oh, só eu Só estou sendo eu Oh, só eu Se acostume Porque eu nem ligo Me orgulho disso Mas só estou sendo eu Eu estou sendo eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Obrigado.